Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sou o Pablo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra atualizar o meu vídeo aqui do Xbox Game Pass, faz um tempão quando faço vídeo sobre o assunto. E o pessoal gostou muito dos outros vídeos que eu fiz, então eu resolvi dar um atualizado no vídeo, né galera? Pessoal, pra quem não conhece, Xbox Game Pass é como se fosse uma Netflix de games da Microsoft. Ela tem... dentro da Game Pass existe três planos, eu vou explicar pra vocês. Quando você paga a assinatura, você vai ter acesso a todos os games que estão no mês. Então os games mudam, não são todos os games, se eu não me engano é de 5 a 10 jogos que faz a alteração. Não sei exato quantos que estão mudando atualmente, mas todo mês muda alguns dos games. Não é só streaming, né? Você pode fazer o download e jogar o jogo sim, como se você tivesse comprado a chave dos games. Porém, né? Quando acabar a mensalidade, quando você para de pagar, eles bloqueiam o seu acesso. Eles não vão deletar do seu PC o game ou algo do tipo, né? Você pode deixar o jogo instalado. Só que quando você abrir ele, depois que tiver encerrado a conta, ele vai te pedir pra comprar o game. Então você pode comprar, que você não vai perder o seu progresso. Então, ou seja, você paga o mês, testa, você gostou, jogou bastante. Ah, eu quero comprar o game. Ah, eu não quero mais pagar Xbox e me pese e eu quero voltar a jogar depois, daqui a um ano, sei lá. Você pode voltar daqui a um ano, que o seu progresso vai estar salvo na sua nuvem. Então é mais ou menos assim que funciona. Pablo, posso jogar PC junto com Xbox? Depende do game. Se o game estiver disponível no PC e no Xbox, você pode jogar assim no mesmo servidor. Se estiver disponível pra celular também, estiver no Xcode também e assim por diante. Se estiver disponível em todos os consoles aí no PC, você vai conseguir jogar assim com seus amigos. Então, pessoal, sobre valores. Hoje, pra mim, tá aparecendo aqui por R$5, porque faz muito tempo que eu não assino isso aqui. Eu sempre assino quando eu tô de férias. Então, eu sempre pego férias em janeiro. Então, em janeiro, eu costumo pagar 5 aqui e ter acesso ao Xbox MPS. É muito barato, galera. Ah, Pablo, e quem não tem esse cincão aí tem que pagar. Vale a pena? Esse é o assunto do nosso vídeo. Então, esse vale a pena, ele é meio relativo, né, galera? Então, pode ser que você vai dar uma olhada aqui e você vai achar que os jogos não são tão interessantes. Pra você, pode ser que não vale a pena. Então, na minha opinião, é o melhor plano que existe. É o da Xbox Game Pass, cara. Ele é muito bom. Tem muitos games. Muito jogo bom mesmo. E quando tem algum lançamento da Microsoft, ele já lança direto do Game Pass, galera. Então, é excelente. Outra coisa, quais são os planos do Game Pass? Vamos ver se isso aqui mostra, ó. Associe-se agora por R$5, aqui. Galera, quais são os planos disponíveis e quais são as diferenças deles? Galera, você tem o Xbox Console, o Game Pass do Console, né, que você paga pra jogar somente no Xbox. Você tem o Game Pass de PC, que você vai jogar somente no PC. E você tem Ultimate, que serve pra você jogar no PC e no console. Então, se você tem um PC Gamer e tem um Xbox, você vai poder começar a jogar aqui no console e continuar no seu PC, que, mesmo se for da mesma conta, que você vai continuar de boaça, tá ligado? Então, é mais ou menos isso. A diferença é só as plataformas. Aqui no PC, você tem acesso ao ePlay, que são os jogos da EA Game, né? Que isso aqui é uma outra conta separada, que antigamente você pagava. Agora, você paga na Game Pass e você já tem acesso ao ePlay. Antigamente, se não me engano, você só tinha acesso ao ePlay no modo Ultimate. No PC normal, não tinha. Parece que agora tem também. Uma biblioteca principal instituída da Electronic Arts. Caso você esteja tendo problema pra instalar ou algo do tipo, né? Pra ter... Se você já pagou e tá com problema pra acessar os games, se você recomenda que assista os outros vídeos. Eu já fiz dois tutoriais aí, explicadinho, atualizadinho, como é que você faz e como é que você resolve os problemas. Trinta-ão pro plano do Xbox e do PC. Quarenta e cincão pra jogar nos dois ao mesmo tempo. No meu caso, eu não tenho mais um Xbox One, né? Eu já vendi o que eu tinha, eu tinha um Xbox Fetch. Então, pra mim, compensaria pagar somente o PC. Mas, vamos ver aqui uma coisa, galera. O X-Cloud, pra mim, hoje é importante. Por quê? O X-Cloud você joga por meio de nuvem, né? Então, se você tem um celular, você consegue jogar no X-Cloud. Se você tem um Chromebook, você consegue jogar no X-Cloud. Então, pra minha filha jogar no Chromebook dela, eu vou precisar do X-Cloud. Vamos ver o que tem acesso aqui. Xbox Cloud Gaming Beta. Esse aqui é importante hoje em dia, galera. Esse aqui tá crescendo cada vez mais. X-Cloud Gaming. Isso aqui é o quê? É você jogar por streaming, galera. Você não precisa ter um PC gamer pra rodar o X-Cloud Gaming. Então, basta você ter algum reprodutor aí que você joga. Olha aqui, aqui tá mostrando, tá vendo? Jogar num PC, ou você pode usar um tablet ou um celular que você vai conseguir rodar os games por mais pesados que sejam. O contato que o game esteja, tenha aqui. O Fortnite, você consegue jogar por streaming sem precisar ter a mensalidade paga, viu, galera? Porque como é um jogo gratuito, você consegue acessar. Metal Reiser, né? Tá aqui só no Xbox One. Quando tá assim, galera, é porque é só no console, viu? Nesse caso aqui que não tá especificando o console, é porque tem no console e tem no World Game. No Fortnite não tá escrito nada. Tá escrito gratuito pra jogar. Então, você não precisa ter assinatura pra jogar o Fortnite. Porém, né? O Star Wars Squadron, aqui você precisa do Game Pass. Ou seja, você tem que ter alguma assinatura do Game Pass pra jogar esse game dentro da plataforma Cloud Game. Tá vendo? A Mass Effect precisa. Esse aqui precisa. Então, a maioria deles precisa, galera. Game Pass, Game Pass, Game Pass, Game Pass. Somente jogos gratuitos que não vão precisar da Game Pass pra rodar, beleza? Porém, como eu te falei, como eu acabei de mostrar pra vocês, são muitos serviços aqui, muitos games que vocês têm disponíveis. Vamos dar uma rolada nos jogos pra gente ver, galera. Vamos ver aqui, ó. Cloud Gaming, vamos voltar de novo no Xbox Game Pass, beleza? Vamos dar uma olhada nos games aqui. Dá pra ver, galera. Jogos de PC, tá vendo? Tem acesso ao reino. Mostrar todos os jogos, certo? Então, aqui você consegue ver, galera, se você tem jogos de PC, quais são os jogos de PC, quais são os jogos de console. Outra coisa também, né? Quem é membro pode comprar jogos aí com desconto de 10% a 20% de desconto pra você comprar o título e ser seu, né? Você vai precisar baixar o aplicativo que tá explicando também. Vamos colocar aqui 200 por página. Ó, muito game, galera. Galera, então vamos lá. Eu vou fazer um outro vídeo agora, depois desse aqui. passando uma recomendação de PC Gamer pra rodar games do Xbox Game Pass. Então, eu vou passar aí 3 PC. O mais baratinho, só pra você rodar por streaming. O mais simples, pra rodar os jogos mais leves. E um PC top pra rodar todos os jogos. Eu vou fazer um vídeo explicando isso pra vocês. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui se você quer ver esse vídeo. Comenta também o que você acha do Game Pass que eu quero saber. Bora continuar aqui com o nosso vídeo. Então, galera, aqui tá os jogos desse mês. Se eu não me engano, dia 19 vai alterar os jogos. Então, vai entrar jogo novo, vai sair alguns, né? Mortal Shell é um jogo muito bom, galera. Tem muito jogo bom aqui. Também tem muito jogo ruimzinho, mas tem jogo bom. Então, se você tá curioso pra saber se vale a pena ou não, né? Vamos dar uma olhada aqui, galera. Tem alguns jogos gratuitos, os inclusos também, né? Mas, enfim, jogo é jogo. Hunter é um jogaço, jogo muito bom. Pra quem curte Ark, galera, vem a versão completa, viu? A versão Ultimate. Vem até os DLC junto. Então, enquanto você estiver pagando, você vai poder acessar, hein? Se você quiser comprar também, né? Tem aqui pra você comprar o game. Bora dar mais uma olhadinha aqui, ó. Assassin's Creed Odyssey, galera. Jogaço também, ó. Então, vocês podem ver que tem muito jogo bom, galera. Pra vocês terem noção, é uma Battlefield 2042, galera. Eu vou... Eu vou até assinar pra mim fazer o teste desse jogo aqui que eu tô precisando. Toda a saga Battlefield que tá no EA Play, né? Que vem junto do Game Pass do PC. Tem outros jogos aqui. O que mais? Então, eu vou dar uma folhada aqui bem rapidinha. Se qualquer coisa, você pausa e assiste, beleza? Se tiver algum jogo destacado aqui, eu já faço algum comentário. A saga do Crysis também, galera. Jogaço. Dead Space também. Day by Light. Cara, muito jogo antigo bom. Jogo atual também tem. Zone Red. Eu nunca joguei esse jogo, velho. Saga do Doom, muito boa também. Dragon Age, galera. Dragon Age Inquisition também, muito bom. Dragon Fighter Z. Cara, Mass Effect tem também. Geass of Horror 5. Galera, Saga do Halo tem. Saga do Fallout. Muito jogo bom, galera. FIFA, pra quem curte futebolzinho, ó. FIFA 2022 já tá lá também, ó. Vou fazer um teste desse FIFA também, na 3050 RTX que eu tenho. Eu nunca testei FIFA. Vou aproveitar esse mês e vou testar. For Honor tem também, muito bom. A Forza, galera. Forza é muito bom. Forza 5. No jogaço. Jogo pesadão, mas tudo bem. A Saga do Halo, galera. O Halo é muito bom, galera. Muito, muito bom mesmo. Quem nunca jogou, eu recomendo demais jogar Halo 3. Jogar Campanha. Depois você pode jogar o Halo 4. Depois o... E direto pro último. Que é esse aqui, ó. O Infinity. Tem o Infinity Campanha também. E é isso, galera. Você baixa o jogo. Se o seu PC for compatível, né. Se o seu PC rodar o game. Minecraft. Pra quem curte Minecraft, tá aí também. Se o seu PC for compatível com o game que você quer jogar aqui, né. É só baixar e jogar, galera. Enquanto você estiver pagando a assinatura. É só ser feliz. Mortal Kombat também tem. Need for Speed. Prey, galera. É um jogo antigaço. Quem nunca jogou, super recomendo o jogão, velho. É muito bom. Pra quem curte essa parada de alienígena, é massa demais. Quake. Jogo muito bom também. A saga do Star Wars, ó. Star Wars é muito bom. States of Decay 2. Sunset Overdrive. Legalzinho. Jogos de criança. Tem muito jogo pra criança aqui, galera. Skyrim. Eeeh, jogo. Os que eu acho que é um dos jogos que eu mais joguei na vida. Foi The Elder Scrolls Skyrim. Tem até uma versão online que eu tenho, galera. Então, galera. Vocês tem que dar uma garimpada. Ghost Recon também tem. Tormente. Eu nunca joguei. Total War. Galera. Rainbow Six, velho. Muito bom, velho. E é isso, galera. Então, esse mês, galera. Esses são os jogos que tem aqui no mês de janeiro até o dia 16. Se eu não me engano, vai até dia 19. Dia 19 vai dar uma atualizada. Se vocês quiserem, eu dou. Faço um vídeo rapidinho. Eu dou uma atualizada. E o que que entrou de novo. O que que saiu, galera. Galera. Visualizado. 401 de 438. Então, tem 438 jogos. É isso? Será o mesmo? O louco. Por que que tá... Eu só vi 401. Então, galera. Então, galera. Esse foi o vídeo, né? Então, você... Ah, Pablo. Compensa. Para mim, compensa demais, mano. Não tem nem o que pensar, não. É muito jogo. Muito jogo bom. Você tem o X-Cloud. O X-Cloud também já salva demais. Eu vou até... Eu vou pagar isso aqui na conta da minha filha. Para ela poder jogar lá. E eu aqui também. Mas, cara. É um baita... Para quem joga muito. Para criança, principalmente, galera. Compensa demais. Porque jogo é caro. Então, se você paga só 30 reais por mês aqui. Você vai ter muito jogo para jogar. Vai se divertir bastante, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se tiver alguma sugestão de conteúdo aqui desse tipo de coisa, quem comenta aqui. Eu vou comentar. A sugestão de vocês vai ser muito bem-vindo. Um abração para vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.